Fala galera do canal, tudo certo? Beleza? Tamo aqui com mais um vlog de carona Ó Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Beleza? Tamo aqui com mais um vlog de carona Nosso segundo vlog Esta semana nós Soltamos o videozinho sobre a chuva Queria saber o que vocês acharam do video Né? Se você ainda não comentou Não esqueça de comentar Comente com a gente aí pra gente saber o que você curtiu É, se faltou alguma informação não deixe de comentar Também no video lá da No video da chuva, que vai ser um video muito legal Que foi né Se faltou alguma informação não deixe de comentar lá no video da chuva Que foi um video bem legal Que nós fizemos assim de uma maneira rapidinha O tempo esta semana estava curto pra gravar né É, vamos lá Ah, agradecer a galera Que comentou ali a respeito do guia de compra Já estamos providenciando A primeira, o primeiro video Que ele deve sair no inicio de maio Esperamos que já saia o primeiro no inicio de maio E ele vai falar sobre É, orçamento Ó, como assim orçamento Toda vez que você precisa fazer uma compra grande Não mais de um, um bem com um valor mais elevado Como um carro, uma moto Você tem que pensar Em quanto você está disposto a gastar, né Então a primeira coisa que a gente vai falar Sobre esse video é como é que você vai montar o seu orçamento Eu posso até Nós vamos até falar também Sobre Deixa eu passar essa galera aqui Uou Nós vamos até falar também Como é que a gente fez Para montar o nosso orçamento Para comprar a primeira moto Isso aí eu vou falar uma experiência própria Não é uma coisa do dia para a noite Decidir comprar uma moto Amanhã tem uma moto Não é assim que funciona Beleza? Então Se prepara que está chegando, viu E vai ser uma série bem grande Acho que a gente vai ter ali Por volta de 5, 6 vídeos Facilmente Falando sobre Como é que você vai fazer para montar E vamos tentar Já estamos em contato com alguns condicionários Para gravar os reviews das motos Que nós achamos que pode ser a sua primeira moto Beleza? Bom, esse foi o segundo vlog de carona Se você curtiu Claro que você vai dar o like Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo Hashtag Guia de Copa 2018 Para que nós possamos Saber se você realmente está interessado nesse assunto Se você não curtiu o nosso primeiro vlog Vai ver que muita coisa melhorou O ângulo da câmera Nós mudamos Seguindo sugestões de vocês E estamos tentando resolver o problema do som Eu acho que agora vai resolver Porque Eu estava meio animadinho Andando em alta velocidade Acaba que você Tem muito vento, né? Uma consequência aí De andar na alta Bom Curta esse passeio comigo E até o próximo vlog de carona Galera Fui Valeu E até o próximo vlog de carona E até o próximo vlog de carona